Goleiro Bruno manda recado para os fãs, mas acaba sofrendo duro castigo. Goleiro Bruno Fernandes, aquele acusado de participar no assassinato da ex-amante, Elisa Samúdio, utilizou uma página em uma rede social para falar com os fãs. Exatamente, ele usou a palavra fãs para falar com os seguidores e, surpreendentemente, seu poste ainda teve mais de 3 mil curtidas. O poste do goleiro Bruno Fernandes era para falar que ele não assinou o contrato com a Associação Regista Nem Esporte Clube, de Varginha, em Minas Gerais. Ele também critica a mídia em sua publicação, dizendo que essa fica inventando histórias sobre seu possível futuro no esporte. Em respeito aos meus fãs, amigos e família, quero deixar bem claro que não assinei com nenhum time amador. Chega a ser engraçado ver o que a mídia faz. Eu brinco, jogo algumas partidas sim, informalmente, como todos fazem fim de semana por pura distração, disse o goleiro Bruno Fernandes, garantindo que no futebol o amador atua como volante. A reação dos seguidores ao poste do goleiro Bruno Fernandes. O problema é que boa parte dos internetas não aceita a ideia do goleiro Bruno Fernandes voltar ao futebol. Muitos acham que ele não pode vender a imagem de herói. Você não é exemplo para ninguém. Não é porque te sigo que sou seu fã, disse um dos seguidores do goleiro Bruno Fernandes no Instagram dele. Será que deu para entender ou vou ter que desenhar? Após xarebe Bruno Fernandes de Souza Arroba oficial Bruno Goleiro 1 Feb 5, 2020 At 2 e 11 PM PST As verdades sejam dita, o goleiro Bruno Fernandes tem mesmo fãs. No final do ano passado, viralizou uma foto de torcedores do Flamengo que pediram para tirar uma foto com ele, ao encontrar com o atleta na rua. A foto, aliás, foi motivo de muitas críticas na época.